Música Combater a violência escolar e doméstica, o abuso sexual e o uso de drogas nas escolas. Este é o objetivo da lei aprovada pelo Parlamento catarinense e sancionada pelo Governo do Estado. O texto cria o programa Tímida Defesa, a ser desenvolvido nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, envolvendo toda a comunidade escolar e as famílias dos alunos, em palestras, campanhas e uma série de outras ações. A iniciativa é do deputado Ismael dos Santos, presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O parlamentar alerta que 85% das ocorrências policiais registradas no país estão relacionadas ao uso de álcool e drogas ilícitas e que esse tipo de ação pode reduzir a evasão escolar. Nós entendemos que um país que tem 20 milhões de usuários de drogas pesadas, num estado como o nosso, Santa Catarina, que tem aí 70 mil usuários de crack, é preciso mais intensificar de uma forma muito mais pontual a questão da conscientização dos nossos jovens, principalmente dos nossos adolescentes. Então o time da defesa vem para isso, para que nós possamos conscientizar, alertar e efetivamente evitar a evasão dos nossos jovens. Então o time da defesa vem para isso, para que nós possamos conscientizar, alertar e efetivamente evitar a evasão dos nossos jovens.